Motorista da aviação Gontijo morre após ter mal súbito, agora no canal motorista Leandro Ferreira. Elismar Jesus, de 45 anos, motorista de ônibus, morreu como herói em Jatai, Goiás, durante uma viagem passando pela BR-364. Ele sofreu mal súbito. Com ônibus cheio de passageiros, Elismar, em seus últimos segundos de vida, conseguiu desviar o ônibus para uma lavoura de soja, às margens da rodovia. Nenhum passageiro se feriu e nenhum outro veículo foi atingido. Infelizmente, Elismar morreu, mas sem dúvidas será lembrado como um herói. Ele é natural de Rio Verde e era considerado muito querido entre a categoria. Aos familiares e amigos da vítima, os mais sinceros sentimentos do canal motorista Leandro Ferreira. Você já é inscrito do canal motorista Leandro Ferreira? Ainda não? Se inscreva e faça parte desta grande família que não para de crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.